É, meus amados, recentemente nós presenciamos essa vergonha surpreendente no cenário político evangélico. Silas Malafaia, uma figura que já teve influência no meio cristão evangélico, agora perdeu toda essa influência, decidiu atacar publicamente o presidente Bolsonaro, além de fazer duras críticas a membros da direita, como o pessoal da rádio que nós vimos do Pitoli. Silas Malafaia, com suas palavras, longe de serem palavras que levem ao debate, mas um combustível que inflama. Malafaia causou constrangimento e vergonha entre os cristãos brasileiros e trouxe um descrédito ao evangelho, que ele deveria defender, mas ele o envergonhou, chegando a afirmar, por exemplo, que o jovem deputado Nicolas Ferreira usava fraldas, chamou o presidente Bolsonaro de porcaria de líder, covarde, né? Em relação a Pablo Marçal, utilizou termos como lunático e psicopata. Essas declarações geraram uma forte repercussão negativa, especialmente entre os apoiadores de Bolsonaro. No entanto, o que mais chama a atenção é um vídeo da deputada Carla Zambelli, que é uma firme defensora do presidente Bolsonaro, mas também é aliada do Pablo Marçal. E Carla Zambelli trouxe a público um material, um depoimento que promete desmascarar Silas Malafaia do porquê dessa postura tão horrível e maluca dele, né? Esse conteúdo da fala da Zambelli, que acaba de ser divulgado, nos revela um novo capítulo dessa complicada relação entre política e religião, né? E diante de tudo isso, parece que Malafaia se distanciou daquilo que deveria ser a sua maior bússola, a orientação, a direção e a guia de Deus na sua vida. Por isso eu quero explorar mais esse assunto com vocês, então eu peço que vocês prestem atenção, não sai desse vídeo, fica aí, eu volto logo após a vinheta. Antes de avançarmos para os temas importantes desse vídeo, eu quero te convidar a apoiar o canal. Se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora, o like ajuda muito e é totalmente gratuito. Inscreva-se no canal caso ainda não tenha se inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização de novos vídeos desse canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que possamos continuar expandindo essa comunidade, aonde aqui nós discutimos questões essenciais sobre o mundo cristão, sobre o meio evangélico, a política, a sociedade. E juntos vamos buscar sempre a verdade, estando atentos aos sinais dos tempos, para que nós não venhamos a ser pegos, despercebidos na volta do Senhor Jesus. E um recado importante e urgente para você que está desempregado ou desempregada, passando por dificuldades financeiras e precisa de um trabalho ou necessita complementar a renda que você já tem, estão abertas vagas para você trabalhar aqui na internet de forma online, usando apenas um celular, somente uma hora por dia, tendo a possibilidade de ganhar mais do que um salário mínimo. Tem pessoas, milhares de pessoas ganhando até dois mil reais ou mais por mês, trabalhando na internet em casa. Eu sou uma delas e eu posso provar para vocês. Então, se você quiser começar a trabalhar hoje mesmo na internet, fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer todas as dicas. Bom, recentemente, a declaração da deputada Carla Zambelli trouxe à tona revelações que certamente irão transformar a sua opinião sobre o pastor Silas Malafaia. Em um pronunciamento duro e cheio de verdades, Carla Zambelli não apenas confrontou Silas Malafaia, mas expôs pontos críticos da sua conduta e das suas ações como pastor cristão, levantando questões que não podem ser ignoradas. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar nos detalhes dessa declaração impactante da Carla Zambelli, que promete mudar a forma como você vê o pastor Malafaia e do jeito que ele age. As palavras da deputada foram fortes e bem articuladas, deixando claro que a sua visão sobre Malafaia está longe de ser positiva. Vamos conferir essas declarações e entender o que está por trás de toda essa polêmica de Malafaia com a direita. Fique atento porque o conteúdo que eu vou mostrar agora é importantíssimo e pode trazer uma nova visão, uma nova luz sobre as ações e a postura desequilibrada do Malafaia. Eu estou com vergonha alheia do senhor, Sr. Silas. E o senhor deveria se recolher à sua incapacidade de ser líder, porque nós sabemos que o senhor fala tudo o que o senhor fala, porque o senhor quer mesmo é ser preso e ser o mártir do Brasil. Não conseguirá, não se depender de mim. Tenho muito respeito pela fé do senhor, muito respeito pelas pessoas que estão à volta do senhor. Agora, pelo senhor, sinto muito. A sua carapuça, a sua máscara, sua máscara caiu. A carapuça serve para o senhor, de tudo o que o senhor falou. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Um político é reconhecido, no mundo político, por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. E em São Paulo, em cima do muro, no Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declara, olha, a mulher lá pode usar meu nome. Finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições... E em São Paulo? Ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Lunes não passar, você apoia o Marçal? Contra bolo, só que é um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei pra ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna pra Marçal. Como você diz que ele é inteligente, que apoia um canalha, que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, e ora falar bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual é a sua resposta? Ele não vai pro segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando pros dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra nas redes. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Se cuide dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Pra ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vimpe. Significa o capitão de um navio. O cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara que foi presidente da república, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem é? Vó pressa? É, ó. É, 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 é Nunes? É, 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 é Marçal? É, meus caros irmãos. Silas Malafaia, né, disparou o seu veneno contra diversas figuras, né, da direita, incluindo o pessoal da rádio, Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Pablo Marçal. E o impacto dessas declarações reverberou fortemente. E mesmo após esses ataques de loucura e histerias do Malafaia, a deputada Carla Zambelli, como nós vimos, enfrentou o Malafaia, né, falando verdades na sua cara. E ainda, a Carla Zambelli trouxe à tona questões importantes, incluindo a atual situação da disputa eleitoral em São Paulo, que segue indefinida, né, com esse segundo turno à vista. Há muita apreensão sobre a possível vitória de Guilherme Boulos. E ainda, Carla Zambelli colocou essa responsabilidade da vitória de Boulos na conta do Malafaia. Se Boulos vencer, Malafaia é o culpado. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nunca, em tempo algum, se diz em público o que se fala no privado. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje o Moro quando colocou o meu print no Jornal Nacional. O print da nossa conversa, uma parte da conversa, sem dar benefício da dúvida para o outro, sem eu saber, sem eu poder comentar, sem ter direito de resposta, principalmente num canal que jamais me daria direito de resposta. Então, eu me coloco nesse momento no lugar do presidente Bolsonaro. Bolsonaro erra, sim, ele erra, mas jamais em tempo algum uma pessoa próxima da outra, como eu já fui muito próxima do presidente Bolsonaro, vocês nunca saberão as conversas que eu tive com ele, sejam as boas, sejam as ruins, sejam as que ele brigou comigo, as que ele brigou comigo talvez eu até possa falar, mas as que eu eventualmente discordei dele de algo, vocês nunca vão saber se quer que se existem ou não. Então, o que fez o Malafaia, pastor, eu sempre que te encontro eu te cumprimento, tenho respeito por você, pela pessoa que o senhor é e pelo líder que o senhor é para algumas pessoas. Agora, sinceramente, a sua postura diante de alguns fatos, elas vêm quebrando todos os meus paradigmas. Quando o senhor fomentou uma briga entre o caminhão em que estava o senhor, o Bolsonaro e vários deputados federais contra o caminhão do Marco Antônio, inclusive fazendo parecer que era o caminhão que era meu, fazendo sair na imprensa que o caminhão era meu, etc. E quando a gente também queria tentar colocar vários caminhões na Paulista, porque eu sei como é a Paulista. Isso não é arrogância. Eu não vou ser falso humilde aqui. Eu sei como é que funciona a Paulista. A Paulista só funciona para encher se você colocar 10 caminhões ali, um a cada dois quarteirões. E aí dividisse os deputados para todos os caminhões. Dividisse para quê? Ah, num caminhão vai estar o Nicolas, no outro vai estar o Gayer, no outro vai estar a Bia Kicis, no outro vai estar Carla Zambelli. E as pessoas vão caminhando pela Paulista, enchendo a Paulista toda e a gente só consegue fazer isso com a Paulista cheia. Ele, Bolsonaro, é o nosso líder e sempre será a pessoa que despertou o patriotismo no nosso povo. E olha que eu sou uma pessoa de antes do Bolsonaro. A gente lançou as ruas em 2011. Bolsonaro explodiu em 2013. Em 2013 eu o conheci junto com o Marco Feliciano, que era inclusive uma pessoa que eu sempre admirei muito. E a partir dali eu me descobri como uma pessoa de direita. Agora, que vergonha o senhor virar público para poder dizer do presidente Bolsonaro algo que o senhor não é nem um décimo. Nem nunca foi e nem nunca será. O senhor teve o desplante de bater no Marçal e nunca bater no Boulos. O senhor teve o desplante máximo de não apoiar o Ramage no primeiro turno porque o senhor sabia que Eduardo Paes, o seu queridinho, ia ganhar no primeiro turno. Então, Silas Malafaia, não me venha falar do presidente Bolsonaro. Seja o que quer que seja, quando você fala uma coisa no público, ainda mais no privado, uma pessoa que chorou para você, olha o nível de confiança que ele tinha com o senhor e o senhor trair essa confiança dessa maneira, o senhor, assim, é muito pior do que o que o Moro fez comigo. Muito pior. Eu estou com vergonha alheia do senhor, senhor Silas. E o senhor deveria se recolher a sua incapacidade de ser líder. É lamentável, né, toda essa situação envolvendo as eleições municipais, especialmente em São Paulo, e fica a indagação. Por que Silas Malafaia, sendo do Rio de Janeiro, está interferindo e metendo pitaco nas questões eleitorais das eleições de São Paulo? Mas vamos deixar esse ponto um pouco de lado, né, só um momento, porque tem outra questão relevante que eu preciso destacar aqui para vocês. Recentemente, o Lula se superou, mais uma vez, e quando achamos que já vimos tudo, surge mais uma notícia surpreendente envolvendo o Lula. Porque se isso que o Lula fez tivesse sido feito por alguém da direita, por exemplo, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, ou Cleitinho, outros, certamente já estariam inelegíveis, talvez até enfrentando processos legais na justiça que resultassem na perda dos seus direitos políticos. Mas com o Lula, né, tudo pode, né, a situação parece diferente. E nós somos forçados a aceitar tudo isso. Eu vou mostrar aqui um vídeo em que o deputado federal Gustavo Gaia explica melhor o que aconteceu recentemente, veja com seus próprios olhos o que o Lula da Silva fez desta vez. Presta atenção. Parece até brincadeira, mas não é. E isso nos choca, porque eles nem sequer tentam mais esconder o lado que eles estão, que não respeitam mais a Constituição, direitos fundamentais, é escancarado. Uma das coisas que mais nos deixaram indignados nas eleições de 2022, que está entalado na nossa garganta até hoje, um dos motivos que fez com que pessoas não aceitassem os resultados foi porque o TSE claramente tomou um posicionamento. Impediu o Bolsonaro de fazer campanha, impediu o Bolsonaro de fazer lives, de usar as imagens do próprio presidente em regiões que ele foi, em visitas internacionais, bloquearam, censuraram os apoiadores do Bolsonaro, abriram vários inquéritos, tudo para impedir que Bolsonaro fizesse campanha. Um exemplo claro é esse daqui. ministro do TSE proíbe Bolsonaro de realizar lives com cunho eleitoral no Planalto e Alvorada. Jurisprudência do TSE orienta que em prestígio à igualdade de condições entre as candidaturas, a captura de imagens de bens públicos para serem utilizados na propaganda devem se ater aos espaços que sejam acessíveis a todas as pessoas. Ou seja, jurisprudência, o que quer dizer isso aqui? É um precedente? Isso aqui basicamente quer dizer, é uma decisão que deve ser seguida de agora em diante, tá bom? Então impediram o Bolsonaro de fazer lives na casa dele, que é o Alvorada, é onde ele mora. Aí ele teve que alugar um apartamento, pegar um apartamento emprestado e ir para lá à noite para poder fazer as suas lives. Beleza? Agora, estamos aí no segundo turno, olha só o que que sai. Está aí preso. Lula tira amanhã para gravar vídeos de campanha com aliados. Presidente deve receber bolos durante a tarde em Brasília, onde Lula recebe bolos no Alvorada e grava vídeos de campanha. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, olha isso aqui. Ministro proíbe Alexandre Moraes, Bolsonaro de realizar lives com cunho eleitoral no Palácio e no Planalto e Alvorada. E aqui, Lula recebe bolos no Alvorada e grava vídeos para a campanha. Cara, é esse tipo de coisa que não deixa o Brasil acalmar, porque eles estão fazendo de forma escancarada. Obviamente, os memes já começam a rodar. O primeiro meme é esse aqui, olha aí. Está rodando aqui. Olha o meme, o meme já começa a rodar, é claro, como que não roda? Porque a verdade é, a realidade virou um meme. Aqui, olha que gracinha, Bolsonaro não pode usar lives na Alvorada para promover própria campanha, decide o ministro do TSE, certo? Aqui foi Benedito Gonçalves, ah, o Benedito Gonçalves, qual que é o Benedito Gonçalves? É aquele que falou missão dada, missão cumprida. Agora, Lula recebe bolos na Alvorada e grava vídeos para a campanha. Olha, olha o absurdo que é isso aqui. Encontro não consta na agenda oficial do presidente, mas foi confirmada pela assessoria do candidato. Como que o Brasil vai acalmar? Como que a gente vai apaziguar? Se uma das coisas que mais está entalada nas nossas gargantas é porque houve um óbvio, claro, explícito favorecimento. Muitos falam que não foi uma eleição, foi uma nomeação. E agora, nós estamos vendo justamente aquilo que o Bolsonaro foi proibido de fazer, Lula está fazendo tranquilamente. Lula foi no 1º de maio, no evento da CUT, que ele gastou milhões para encher aquilo lá, que tinha 1.600 pessoas, e pediu voto para o Boulos usando uma estrutura pública antes das eleições começarem. Que nada. E como que a gente vai aceitar que isso aqui é uma democracia? E se continuar dessa forma, daqui a um tempo não vai ter nem eleição. É sério. Nós estamos seguindo um caminho onde as eleições vão deixar de existir e simplesmente o Alexandre de Moraes ou o STF vai escolher. Olha, nós escolhemos que o próximo presidente do Brasil é esse aqui. Se quem reclamar é antidemocrático. Quem achar ruim é golpista, nós vamos mandar prender. E se tiver manifestação nas ruas, nós vamos prender também. Principalmente se tiver com uma arma de uma bíblia debaixo do braço. É surreal a situação que o Brasil está. E aí a indignação obviamente acaba chegando até o Senado porque tem senadores que não fazem nada. E é somente no Senado que isso pode acabar. É somente através do impeachment iniciando do Alexandre de Moraes e se possível Barroso e Gilmar Mendes e Flávio Dindo. Somente aí a gente pode ter um vislumbre de viver em um país realmente democrático. Isso aqui é surreal. Isso aqui é um tapa na cara do povo, gente. É pessoal, é lamentável o que nós estamos presenciando. O Gustavo Gaia realmente ele estava enfurecido com toda essa situação e não é para menos. É um absurdo que exista essa disparidade nas regras. Quando se trata de um lado tudo é permitido. Quando é do outro lado aí é motivo de condenação. Um exemplo claro disso é o caso do Bolsonaro que se tornou inelegível por ter se reunido com embaixadores. Esse foi um dos fatores que o levou à inegibilidade. Tudo por uma simples reunião no Palácio do Alvorada antes das eleições. Agora nós observamos que Lula pode levar o Boulos para gravar comerciais e realizar propagandas eleitorais e políticas no Palácio enquanto Bolsonaro não teve a mesma liberdade de utilizar a sua própria residência para fazer uma transmissão ao vivo. Ele foi forçado a sair de casa o que resultou em custos absurdamente mais altos para os cofres públicos porque ao sair da sua residência Bolsonaro precisava de 40 seguranças 5 carros e toda uma estrutura apenas para se deslocar até o local da gravação e isso sem dúvida sobrecarregou muito mais os recursos públicos que pertencem a nós brasileiros. Se Bolsonaro pudesse fazer transmissão em sua casa isso teria sido muito mais econômico. É evidente que nós estamos diante de um cenário com duas medidas e quem discorda de mim que me prove o contrário aqui nos comentários. Porque existe um claro favorecimento à esquerda e o sistema parece estar todo montado para auxiliar e defender essa agenda esquerdista e perseguir a direita. Bom, essas são as notícias que eu trago hoje. Se você gostou desse vídeo compartilhe ele com amigos com familiares nas suas redes sociais e também em grupos do seu celular. Deixe o seu like é de graça inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer ganhar mais do que um salário mínimo dedicando apenas uma hora por dia no seu celular essa oportunidade do Tom Dimas que eu vou falar para vocês aqui é uma solução. No primeiro comentário abaixo existe um link para você entrar em contato com o Tom Dimas e aprender com ele a trabalhar online. Eu já testei o método do Tom Dimas para ganhar dinheiro na internet de forma honesta e tive ótimos resultados que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Meus queridos, aqui está a plataforma digital onde eu recebo as minhas comissões online e aqui está uma amostra corrigida e atualizada dos meus últimos faturamentos aqui na internet. Olha só, no dia 11 de outubro eu faturei R$ 927,00. No dia 12 de outubro R$ 290,00. No dia 13 de outubro que foi ontem R$ 1.160,00. E até esse presente momento dia 14 de outubro hoje faturei R$ 690,00. Esses resultados que vocês viram aí são reais e mostram que o mercado digital ele funciona de verdade e também presta atenção se você acha que você não é capaz olha só um rapaz tetraplégico que confiou no anúncio desse canal esse anúncio que eu tenho feito sobre o Tom Dimas ele entrou em contato com o Tom Dimas e transformou a sua vida com essa oportunidade. Veja o depoimento dele. Olá bom dia firma do Tom Dimas como eu falei para vocês eu sou deficiente tenho uma tetraplégia e eu trabalho com um projeto do Tom desse jeito. Vou mostrar para vocês agora que eu não mexo com as mãos o máximo que eu mexo com essa aqui para poder mexer com a cadeira e eu trabalho assim com esse óculos eu vou te mostrar aqui de perto agora esse aparelho do meu lado esse aparelho se chama Colibri ele está mandando um mouse aqui no meu celular aonde eu preciso clicar com as coisas eu dou uma piscada com os olhos ou com o olho direito ou com a boca aí abre e aqui eu faço meus trabalhos volta em mim se alguém tiver alguma curiosidade e se for permitido pelo pelo programa pode entrar em contato comigo valeu gente forte abraço tamo junto então se você deseja trabalhar online e mudar a sua vida financeira entre em contato agora com o Tom Dimas pelo link do primeiro comentário fixado logo abaixo e aguarde o Tom Dimas e a sua equipe te responder e fica com o recado rápido do Tom e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Oi rapaz a todos prazer meu nome é Natália Torres e eu sou o Tom Dimas Torres e eu acredito que você já sabe quem eu sou não? estamos aqui no canal do nosso irmão Carlos Reinar para falar com você que precisa e tem interesse em fazer uma renda extra olha se hoje você pudesse fazer 300, 500 mil reais de renda extra ajudaria? eu acredito que sim né? bom se você acompanha o canal do meu irmão Carlos Reinar preste muito bem atenção para essa oportunidade de trabalho primeiro de tudo olha só quantas pessoas que hoje estão trabalhando em casa e estão fazendo muito mais que uma renda extra pois é a questão é que você se hoje você tem acesso a um celular conectado com a internet tem ali de 30 a 40 minutos livre do seu dia você pode trabalhar em casa e se hoje você tem interesse em entender como funciona para você fazer uma renda extra o que tem que fazer? tem que clicar no primeiro link aqui no comentário fixado e chamar a gente lá no WhatsApp exatamente chama a gente no WhatsApp e nós vamos abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas para você entender o que você precisa fazer para você trabalhar essa semana e ganhar uma graninha a mais afinal o Natal está aí e a melhor coisa é você passar o Natal da melhor forma sem ficar passando perrengue financeiro né? então tem interesse na oportunidade de trabalho para você fazer uma renda extra clica no primeiro link do comentário fixado chama a gente no WhatsApp e é isso aí e é isso aí